Mateus no capítulo 6, verso 9 Apenas a parte B do versículo Mateus capítulo 6, verso 9 Apenas a parte B Quem encontrou, diga amém Diz assim o texto Pai nosso que está nos céus Novamente Pai nosso que estás nos céus Pai, muito obrigado Em concordância, Deus, com a oração da irmã Nassi Nós te louvamos Te agradecemos pela maneira com que o Senhor tem nos conduzido E nos Dispensado a nós neste lugar, a Deus A tua graça, o teu favor Muito obrigado, Senhor Deus, por cada pai Aqui presente, também por aqueles que não puderam vir Deus, em nome de Jesus Que o Senhor esteja nos Fortalecendo nessa missão Ela nunca para Por mais que os nossos filhos Se tornem adultos Nós ainda continuamos com este papel Até o dia que o Senhor nos recolher Pai, por isso, em nome de Jesus Nos ajude, ó Deus, nessa missão Deus, também nesta noite Fala-nos pela tua palavra Nós pedimos ao Senhor, ó Deus O auxílio do teu espírito Para que sejamos, ó Deus, orientados aqui Ó Deus, na transmissão De sua palavra Em nome de Jesus É o que te pedimos Para a glória do teu nome Amém Podemos sentar, irmãos? O tema que eu gostaria de estar compartilhando Com os irmãos nesse dia É um tema propício Por causa do nosso Do nosso tema especial, né? E o título da mensagem é No padrão de paternidade Deus é o modelo perfeito No padrão de paternidade Deus é o modelo perfeito Nesse versículo que nós acabamos de ler Aqui Apenas essa pequena Essa perícope aí O autor, ele vai ceder A sua voz A Cristo Quando O mesmo instrui os seus discípulos A maneira correta de orar E nessa pedagogia Ou seja Nesse ensino Jesus identifica Deus Chamando-o de pai E os judeus Naquele momento Que foi um momento histórico Para eles Foi a primeira vez Se não foi a primeira vez Foi uma das primeiras vezes Ou Foi a principal vez Que Jesus Cristo Se refere Para os judeus A Deus como pai Então ele vai identificar Deus Como pai No momento em que ele está ensinando A orar Ou seja Ele vai chamar Deus de pai Sendo ele o criador De todas as coisas Ele é também O grande pai De todas as coisas E de todos E aqui eu gostaria De abrir um parênteses É somente Na administração Na criação E na provisão De todas as coisas Que Deus é pai De todos O preservador Da família humana O provedor De suas necessidades O evangelista Mateus No capítulo 5 Verso 45 Ele vai dizer Para que vos torneis Filhos de vosso Pai Celeste Porque ele faz nascer O sol Porque ele faz nascer O seu sol Sobre maus e bons E vir chuvas Sobre injustos E injustos Injustos No mesmo livro No mesmo evangelho No capítulo 6 Verso 32 O autor também vai declarar Porque os gentios É que procuram Todas as coisas Pois o vosso Pai Celeste Sabe Do que necessitais Ou que necessitais De todas elas Mas Em um sentido especial Ele é pai Somente daqueles Que foram Adotados Por intermédio De seu filho Uma vez Que Jesus Cristo Morreu na cruz do Calvário Para pagar a pena Dos nossos pecados E nos conceder O Espírito Santo Que nos dá A condição De nos dirigir A Deus Como nosso Pai Somente a nós Que Deus Se apresenta Neste papel De forma especial E específica Ou seja Ele se dirige Ao seu povo Como sendo ele Pai E o seu povo Seus filhos Em Romanos No capítulo 8 Verso 16 O apóstolo Paulo Vai dizer O que acabamos De falar aqui agora A respeito Da concessão De Jesus Cristo A nós Por intermédio De sua Doação A nós Pelo seu Espírito Ele vai dizer Lá em Romanos No capítulo 8 Verso 16 Declarando da seguinte forma O próprio Espírito Testifica Com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus O pastor O pastor Hernandes Dias Lopes Ele vai dizer E vai declarar A seguinte frase A paternidade É uma missão honrosa É mais fácil Ser um profissional De sucesso Do que ser um pai exemplar Muitos homens Que galgaram O apogeu da fama Fracassaram Nessa área Tão vital Muitos até mesmo Construíram O seu sucesso Sob os escombros Da própria família Nenhum sucesso Compensa o fracasso Da família Nenhum sucesso Traz alegria maior Do que ver Os nossos filhos Ajustados Felizes e unidos Qualquer Sacrifício Deve ser feito Para educar Os nossos filhos E encaminhá-los De maneira Vitoriosa Pela vida Bom Portanto Nós poderíamos Desafiar Hoje A sociedade Aí fora Corrupta E perversa A responder As seguintes Perguntas Por que nós estamos Colocando dessa forma? Porque os papéis sociais Meus irmãos Da família Eles estão sendo Desfeitos Se nós falarmos Aí fora Que a única família Que existe É aquela composta Pelo homem E pela mulher Aonde o homem Exerce o papel De pai E a mulher Exerce o papel De mãe Nós vamos ouvir As vozes Dizendo que existe A realidade De uma família Alternativa Mas é somente O homem Que pode Exercer O papel De pai A maioria Das vezes Quando o cônjuge Fica Sozinho Por qualquer Que seja A situação Envolvendo Esse cônjuge Que ficou Ele não Vai conseguir Atender A necessidade De seu filho No exercício Do papel Que ficou Vago Somente O pai Consegue Exercer E aí Vem as seguintes Perguntas Por que o pai É um homem Especial? Quais devem ser Os seus atributos? Quais devem ser As causas Pelas quais Ele deve lutar? Como pai O homem Ele pode ser De que forma Especial Na vida De seu filho Pois bem Para respondermos Essas perguntas Nós precisamos Observar Alguns aspectos Do padrão Paterno De Deus Primeiro Ele vai incentivar Ao homem No exercício Do seu papel De marido A ser um homem Sensível E amoroso Efésios No capítulo 6 Versos 5 E 25 Eu estava lembrando Da irmã Marina Da Joyce Da Lore Que estiveram Na outra igreja Porque vai ficar Parecendo que é Continuidade Da mensagem De lá Mas A Bíblia Ela sempre Vai dar continuidade A algo Que é tão importante Que é a família Pois bem Efésios no capítulo 5 Verso 25 Paulo vai dizer Maridos Amai vossa mulher Como também Cristo Amou a igreja E esse mesmo Se entregou por ela Aqui nesse trecho O apóstolo Paulo Passa a mostrar Que o marido Em toda conversa Com a esposa Deve manifestar O mesmo espírito Que o Senhor Jesus Cristo Manifestou No convívio E tem manifestado No convívio Com a igreja Em outras palavras Meus irmãos Ele sustenta A conduta Do redentor Em relação A igreja E ele vai ter Essa conduta Do redentor Para com a igreja Modelo no exercício De seu papel De marido Então Qual é o maior Presente Que um pai Pode dar Ao seu filho Se não este Aonde o próprio Filho dentro de casa Assiste A maneira amorosa Com que o seu pai Trata a sua mãe Quando Investimos No casamento Estamos investindo Também Em nossos filhos Nada machuca Tantos filhos Como o naufrágio Do casamento Dos pais O casamento Estável Dos pais Traz segurança Para os filhos Por outro lado O divórcio Dos pais Dói mais Nos filhos Do que nos cônjuges Que inclusive Chegam também A se separar E tem histórias Por aí De que o cônjuge Que vai embora Chega a se separar Até de seu próprio filho Não procura mais Saber dele Isso destrói A mente Do filho Que ficou Mesmo Que a relação Conjugal Por fatores vários Tenha chegado ao fim Os pais E aí agora Estou dizendo Para os homens Eles precisarão Ainda mais Se desdobarem Para cumprir A sua nobre E intransferível Missão E eu não estou Aqui com essa fala Abrindo precedente Para o divórcio Porque nós precisamos Olhar Para os conflitos Dentro da nossa casa Afim de evitar A ruptura Da aliança Que eu tenho Que você tem Que a mulher tem Com o seu esposo Muitas são As situações Mal resolvidas Muitos são Os problemas Que são deixados De lado E todas as vezes Quando nós agimos assim Nós vemos Os problemas Ressuscitarem E voltar Para cobrar a conta E a maioria das vezes A conta vem com juros E correção monetária Nós precisamos olhar Com carinho E com cuidado Para essa situação Pois é necessário Que a relação conjugal Seja fortalecida Em Deus É necessário Que todos os problemas Que aconteceram E eles vão acontecer Porque são duas pessoas De naturezas E culturas diferentes Dentro do mesmo lar E isso Sempre vai Na somatória Acontecer De alguma Ruptura No entendimento Então é necessário Falando para os homens Que administremos isso De uma forma Que a situação Seja contornada Em Deus Ah, vamos dormir Amanhã Resolve isso Não, vamos resolver agora A não ser Que o casal combine Nós não vamos resolver agora Porque nós estamos De sangue quente Mas amanhã Nós vamos conversar Porque isso não pode Ficar do jeito que está É necessário Que o pai observe isso Por quê? Porque ele está sendo Filmado dentro de casa Às vezes nós pensamos Que os nossos filhos Não prestam atenção nisso Porque isso não lhes interessa Eles vão para dentro do quarto E pronto, acabou Não Eles estão prestando atenção E isso vai influenciá-los Na sua confiança No seu modelo de cidadão No seu modelo de pai E em muitas outras questões Que envolverão O seu desenvolvimento Para o seu futuro Na sociedade É por isso que muitas vezes Nós encontramos Homens e mulheres Com problema Quando nós apresentamos Deus como pai O meu pai me distratou O meu pai batia na minha mãe É só Cristo Para restaurar isso Um milagre através de Cristo Para restaurar isso Ou seja O pai O homem dentro de casa No exercício marital Precisa ser sensível A sua esposa Em segundo lugar Sendo também ele paciente E compreensivo Com os filhos Efésios no capítulo 6 Verso 4 Paulo vai dizer E vós pais Não provoqueis Vossos filhos a ira Mas criai-vos Criai-os Na disciplina E na demonstração Do Senhor Paulo aqui orienta Os pais Mas eu gostaria De direcionar Essa palavra Para a figura masculina Mais uma vez Aquele que exerce O papel de pai Dentro dessa relação Familiar Ele não deve provocar Seus filhos a ira Um pai pode provocar Os filhos a ira Quando é incoerente Com as suas atitudes Quando exige uma coisa Dos filhos E ele mesmo Não pratica O que está exigindo Eu posso procurar Para os irmãos Depois Acredito que Na verdade não Me lembrei aqui agora Pastor Cleius Tem uma série De mensagens Na carta de Paulo aos Efésios E quando ele chega Aqui no capítulo 6 Ele tem uma palavra Específica para os homens No que diz respeito A essa questão No trato dele Para com os filhos Portanto O pai Ele precisa Observar Suas atitudes Pois ele está sendo Filmado Dentro de casa Ele está sendo Um exemplo Para o bem Ou para o mal Isso É necessário Ficarmos Atentos Os filhos Meus queridos Precisam ter limites Sim Mas eles precisam Ser claros Esses limites Eles não podem Ser elogiados E disciplinados Pelas mesmas coisas Ah Hoje eu estou elogiando Pelo que você fez Amanhã eu vou te disciplinar Pela mesma coisa Que eu te elogiei Existem casas Que pai Se comportam Dessa forma O pai Precisa dosar A disciplina Com encorajamento Ele precisa ser firme Mas também amável Ao mesmo tempo Nesse trecho Na carta do apóstolo Paulo Aqui no capítulo 6 Verso 4 João Calvino Ele vai declarar Da seguinte forma O tratamento amável E liberal Tem uma tendência A valorizar nos filhos A reverência Por seus pais E aumenta A alegria E a obediência Enquanto A maneira cruel E insensível Os leva A obstinação A obstinação E destrói Os afetos naturais Portanto Meus irmãos Da mesma forma Que Deus tem sido Um pai paciente Para conosco Que possamos Exercer isso Na vida Dos nossos filhos Assim Estaremos seguindo O exemplo De Deus E não somente isso Mas impregnando Nos nossos filhos Essa consciência E seguindo O padrão Determinado Por Deus Muitas vezes Nós precisamos Nos avaliar Será que eu tenho sido Paciente com os meus filhos Assim como Deus É paciente comigo Tem hora que dá Até vergonha O tanto que Deus É paciente Conosco E muitas vezes Nós não somos Assim Tão paciente Com os nossos filhos É lógico Que nós precisamos Impor limites Mas existem Maneiras Dentro Da faixa etária De cada filho Para que o filho Seja tratado Nós precisamos Fazer com que Os nossos filhos Recebam de nós O legado Que nós dizemos Que recebemos De Deus Eu não gosto Muito De Fazer comparações E nem de lembrar De algumas palavras Que eu ouço por aí Mas uma delas Eu gostaria de dizer Qual é o Deus Que nós temos apresentado Para os nossos filhos Será que A maneira com que Eu sirvo a Deus É a maneira com que Eu tenho ensinado Os meus filhos A seguir a Deus Eu preciso Estar atento A essas coisas Em terceiro lugar O pai Seguindo o modelo Da paternidade De Deus Ele precisa ser Um líder espiritual Em sua casa Josué No capítulo 24 Verso 15 Apenas a parte C Do versículo Josué vai declarar Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor A declaração De eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Nos revela aqui Meus irmãos Que a liderança De um verdadeiro líder Começa dentro De sua própria casa Josué Josué não era Simplesmente o líder De todo Israel Mas primeiramente Ele era o líder De sua família Há muitos homens Que se ocupam Em lidar com multidões Mas se esquece De lidar com a sua própria casa Há muitos homens Que querem mudar o mundo Mas nem mesmo Tentam começar a mudança Dentro do seu próprio lar Deus deu ao homem A responsabilidade E o privilégio De liderar espiritualmente A sua família Queira você aceitar Ou não A responsabilidade É minha e sua De liderar a sua família Espiritualmente O sacerdote Ou o exercício Do sacerdócio Dentro do lar Foi dado ao homem E não à mulher E quando há omissão E se estiver havendo omissão Nós seremos cobrados Por Deus Por causa disso Ah, eu não concordo com isso Concorde você Ou não Pois cabe a ele O cuidado espiritual Da esposa E dos filhos Pois aqueles Que não cuidam De sua própria casa É pior do que o incrédito Disse Paulo A Timóteo No capítulo 5 De sua primeira carta No verso 8 Ele A semelhança de Jó Ou seja O homem Ele precisa Ser o sacerdote De seu lar Um intercessor E um conselheiro Dos filhos Jó capítulo 1 Verso 5 O autor vai dizer Decorrido o turno De dias de seus banquetes Chamava Jó A seus filhos E o santificava Levantava-se de madrugada E oferecia ao holocausto Segundo o número De todos eles Pois dizia Talvez Tenho pecado Os meus filhos E blasfemado Contra Deus Em seu coração Assim fazia Jó Continuamente Portanto Pesa sobre Eu e você Homem A responsabilidade De liderar A nossa casa Principalmente Na vida espiritual E para isso Precisa-se de Bíblia Precisa-se de oração Precisa-se de uma vida piedosa Precisa-se de uma entrega Verdadeira E genuína Diante de Deus Porque como é que eu vou oferecer Se eu não tenho nada Para oferecer Eu vou oferecer Palavra Como se eu não leio Palavra Eu vou orar Pelo meu filho Como se eu não oro Nem por mim mesmo Como eu vou interceder Pela minha filha Como pelos meus filhos Como eu vou alimentar Espiritualmente A minha esposa Se nem mesmo Eu alimento A minha própria alma Precisamos Meus irmãos Atentar Para essas coisas A missão De criar os filhos Na disciplina E na admoestação Do Senhor É atribuição Dada ao homem Efésios 6,4 Mas criai-os Na disciplina E na admoestação Do Senhor A palavra grega Usada aqui Para Disciplina É Padeio Que significa Instrução Que aponta Para o crescimento Em virtude Daí é necessário Educação Instrução E disciplina Isso significa Que eles devem Ser treinados Os nossos filhos Eles precisam Ser educados Disciplinados De forma Que o Senhor Venha aprovar Ou seja O que isso remete Para nós Eu não posso Criar os meus filhos Da maneira que eu quero Eu tenho que criar Os meus filhos De acordo com A palavra de Deus Se eu digo Que eu sou um crente Em Jesus A regra De fé e prática É a Bíblia Não é a minha Maneira de entender Não é a maneira De minha E da minha esposa Entender E sim Da palavra De Deus Cabe ao Pai Exercer a função De governo Dentro de sua Própria casa Criando os filhos Sob sua Disciplina Timóteo 1 Timóteo Capítulo 3 Verso 4 E que governe Bem a própria casa Criando os filhos Sob disciplina Com todo o respeito Seguindo O exemplo Proposto Por Deus Em quarto lugar Este homem Precisa ser um Discipulador De seus filhos Deuteronômio Capítulo 6 Verso 7 Moisés vai dizer Tu os inculcarás A teus filhos E delas falarás Assentado em tua casa E andando pelo caminho Ao deitar E ao levantar-te Moisés estava se referindo Ao ensino da lei A orientação de Deus Para o seu povo Os lares cristãos Podem ter Podem ser Vistos Como estufas Onde as crianças Os filhos Crescem Como pequenas plantas Por um tempo Elas recebem águas São nutridas pela palavra Ou pelo menos Deveriam ser Cultivadas e podadas E até certo ponto Protegidas É seu chamado Como pai Ser diligente No discipulado E no abrigo Mas também De encorajar Debaixo Da orientação Do Espírito Santo Por isso Os filhos precisam Mais do que Uma provisão Eles necessitam De exemplo E de capacitação O exemplo Não apenas O exemplo É não apenas No ensinar Mas No fazer também Pois Com a completude Se torna eficaz Na estratégia Os pais São espelhos Para os filhos Para que um espelho Exerça a sua função Precisa ser limpo Precisa ser plano E iluminado Ou seja Precisa ser santo Precisa ser Reto Ou seja No plano aqui E precisa ser iluminado Ou seja Na presença de Deus Os pais Ensinam mais Pelo testemunho Que deveria Ou deve ser Irrepreensível Do que o discurso Inflamado A vida Fala mais alto Do que as palavras Mas um discipulador Também transmite Conhecimento Experiência E vida O pai Precisa ter tempo Para os filhos Precisa contribuir E manter aberto O canal De comunicação Com os filhos Tendo paciência Para conversar com eles Estando no momento Que eles precisam De você Eu lamento Meus irmãos Amargamente Que por causa Do trabalho Eu perdi a infância A primeira infância Da Júlia A primeira infância Quem participou Foi a minha mãe Por isso É necessário Meus irmãos Estar atentos Ao que acontece Hoje É necessário Porque Qual é o resultado Que tem sido Dentro da nossa casa O que nós temos Produzidos Dentro da nossa casa Para alimentar A sociedade Homens e mulheres Equilibradas Ou pessoas Ou pessoas Desequilibradas Sem qualquer tipo De autoconfiança Com baixa estima É necessário No momento Que errou Dizer que errou Mas no momento Que acertou Também chegue lá E fale que acertou E faça Incentivando Para que ele melhore mais Os pais Precisam ser Amigos De seus filhos Eles precisam ser O maior referencial De uma vida digna Para os filhos Um pai vitorioso É aquele cujos filhos Têm alegria de imitá-lo Pois ele imita O padrão de paternidade Que Deus transmite A ele Em sua palavra Mais uma vez Se fala da palavra Não tem como Transmitir aos filhos O ensino Sem a palavra E para concluir Meus amados Que o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O nosso supremo Exemplo e modelo De paternidade Nos ajude A desempenhar Com fidelidade Amor E grande zelo Esse sublime Ministério De paternidade Para a glória De seu próprio nome Felicidade Da nossa família E edificação Da igreja Assim Poderemos responder As perguntas Que fizemos No início Por que o Pai É um homem especial? Por ele ser um marido Sensível E amoroso Quais devem ser Seus atributos? Ele deve ser Paciente Compreensivo Não somente Com a esposa Mas com seus filhos Quais devem ser A causa Pelas quais Ele deve lutar Ele deve lutar Para ser um líder espiritual Exemplar Dentro da sua casa Como o Pai Pode ser um homem Especial Para seus filhos? Discipulando E treinando Seus filhos Apresentando Um Deus vivo E que salva Porque Deus Não é avô Deus é Pai Meus filhos Precisam Conhecer O Jesus Que eu conheço Que me salvou E que me deu A vida eterna Esse é o desejo De Deus Para mim E para você Homem Pai Ser exemplo Dentro da nossa casa Eu me lembro que Uma vez Eu conversando Com meu pai Sobre essa questão De Tratamento Que eu recebo E que a partir Desse tratamento Eu Eu transmito isso Para o meu filho De maneira É Da mesma maneira Que eu recebi Ou talvez Um pouco pior Do que eu recebi E eu perguntei Para ele Pai Por que o senhor Não replicou O que aconteceu Dentro da sua casa Porque dentro da casa Do meu pai Ataca comia Ele disse Meu filho Eu só consegui Fazer o que eu fiz Porque Jesus Entrou na minha vida Me transformou Me deu uma nova vida E me fez ser Um homem diferente Para transmitir O que eu transmiti Para vocês Meu pai Sempre foi Franco Na disciplina dele Quando acontecia Alguma coisa Na hora Ele falava comigo E eu já disse Aqui para os irmãos Ele falava comigo Ou para quem estivesse Perto dele Você sai de perto de mim Porque senão Eu vou te machucar Mas quando ele planejava O couro O couro era De acordo E eu não tenho Qualquer tipo de bloqueio Com isso meus irmãos Nada Eu agradeço A meu pai O homem que eu sou hoje Possamos Refletir nisso Essa é a mensagem Que eu gostaria De estar compartilhando Com os irmãos Amém? Vamos orar? Bom dia Não O Legenda Adriana Zanotto